DJ L.A. tá ostentando beat, porra! Rebola no meu caralho 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 Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Caralho DJ, você tá brabinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto